Eu pensei muito em contribuir com uma população que estava extremamente necessitada. Mas no primeiro dia que eu cheguei, eu já tomei uma lição de vida. Essas pessoas sofrem na alma, elas sofrem no corpo também, mas a grande dor está na alma. Eu já vi muitas situações difíceis na área da saúde e humanas mesmo, dentro das casas, mas aqui é uma situação bem difícil. É um divisor de águas, é um antes e depois. Ana Paula antes e Ana Paula depois da caravana, isso eu tenho certeza. Muda muito, nem sei, acho que muda demais. Muda você não reclamar da comida que está sem sal, da cama que você dorme, de tudo. Você está no mundo para não se importar só com você, mas pensar nos outros também. Quando eu conheci a fraternidade, eu entendi que esse era o cerne da coisa, né? Era para você mobilizar dentro do teu peito essa coisa da fraternidade, né? Muitas pessoas vêm até nós, não por problemas propriamente de doenças físicas, mas por doenças emocionais. Se gostariam de contar um pouco da sua história, de compartilhar com a gente alguns fatos desse modelo de vida não favorável que eles têm, eles saem dos consultórios, saem do nosso atendimento extremamente satisfeitos, extremamente agradecidos. O carinho deles é uma coisa que não existe, é tanta necessidade, tanta coisa e eles te sorriem. Recebem o mínimo de ajuda, de atenção, retribuem com a felicidade fora do comum, assim, fora do normal. Às vezes a gente, né, escondendo um chocolate dos nossos irmãos e eles aqui dando prato de comida que vai faltar amanhã para um desconhecido. Fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o pessoal daqui, mas com certeza eu estou me beneficiando muito também. Então, um grande aprendizado. Nossos problemas, sim, são pequenos perto dessa realidade aqui. Eu acho que eu vejo a vida com outros olhos até agora. Eu nunca imaginei me sentir tão feliz, é tão cansativo fisicamente, mas assim, chega no final do dia e a gente está renovada. Nós estamos, é, tipo, estou fazendo a minha parte. O trabalho é constante, pequeno de cada um, aquele trabalho de formiguinha. Com o passar do tempo, a gente vai conseguir semear, vai conseguir plantar e essa árvore vai frutificar, que é a árvore da fraternidade. Nós somos sonhadores, mas não somos os únicos, né, então essa questão de você ver que tem outras pessoas que pensam como você, que querem que as coisas aconteçam como você, eu acho que é isso que é esse grupo, essa fraternidade, essas pessoas que eu conheci aqui. O verdadeiro sentido da vida é amar, é a fraternidade, é a gente fazer o outro feliz e receber a felicidade do outro. É a gente doar amor e receber amor. Eu acho que Deus está presente em todos nós, mas o que a gente precisa realmente é vivenciar esse amor que está dentro de nós, que Deus está em todos nós. E essa troca, realmente, eu estou vivendo com Fraternidade Sem Fronteiras.